O que é isso? É um jeito de não jantar em casa. Alô? Oi, Gilda, sou eu. Poxa, João, pensei que você já estava chegando. É que eu tive que sair, é uma emergência. E daí? Bom, daí é que eu vou ter que visitar essa paciente, ela teve uma recaída. Pelo que me disseram no telefone, pode ser uma coisa mais séria. E você vai passar na casa dela essa hora? Ora, Gilda, eu sou médico. Sem vergonha. Falou comigo, mãe? Mas hoje eu pego aqueles dois. Me aguardo, seu João Fontana, porque eu pego os dois que me lhe vai trazer hoje. Se eu não mais, não vai ficar assim. Eu não aguento mais essa situação. Que concerto maravilhoso. Ele escolheu um repertório tão bom. Sabe, é tão bom. Fazia tempo que eu não vi a senhora se divertindo tanto, vovó. Com a minha família toda reunida. E todos tão bonitos. Eu também me sinto incluída nessa família. Mas claro que está. Claro que está. Vocês dois precisam resolver esse casamento, hein? Dona Paula. Por favor. Gilda! Mamãe, o que foi? Eu preciso falar urgentemente com a senhora, Dona Paula. Ah, pois não. O que foi? A senhora sabe onde está a Márcia, a sua secretária? Mamãe. Não. Por favor. Verdade, fechame aqui, não. Por favor, Dona Paula. A Márcia esteve com a senhora agora à noite? Não, agora à noite, não. É melhor você vir comigo aqui. Vamos conversar. Aconteceu algum problema com a Márcia? Olha, que eu saiba, a Márcia não veio aqui hoje. Mamãe, por favor, vamos embora. Papai deve estar em casa te esperando. Me deixa, Francisca, teu pai não está em casa, coisa nenhuma, e eu posso imaginar onde ele esteja. Vem cá. Não, não, espera um pouquinho. Eu preciso falar de conversa. Calma, Gilda, calma. Você é uma mulher inteligente, controlada. Me conte o que está acontecendo aqui. Eu sou uma burra. Eu sou uma burra, Dona Paula. Por que? A senhora sabia que aquela sonsa, aquela cretina da sua secretária está me roubando o marido? O que é isso, Gilda? Ele mentiu para mim, Dona Paula. Não, 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 isso não é possível, não é possível. A Márcia é uma moça de bons princípios, uma moça digna. Não, não ia fazer uma coisa dessas. Pois ela fez, Dona Paula. E agora ele deve estar com ela. Eu duvido que seja alguma velhinha. Não é velhinha. Que velhinha? São as mentiras do João. Ele disse que tinha uma cliente para atender. Eu conheço essa clientela. Deve estar na cama dela agora. Gilda. Dona Paula, por favor. A senhora pode me arrumar o endereço da Márcia? Ô, Gilda, senta aqui. Senta aqui, acalme-se e você vai me contar direitinho o que aconteceu. O que é isso? Sabe o que foi? Boa, essa uva aqui. Vocês já viram como é que a Francisca está maravilhosa? Ah, lá vem ele com esse papo ridículo. Papo ridículo por quê? Ah, porque quem não se enxerga sempre faz papel de ridículo, né? Ah, então nós dois estamos fazendo papéis de ridículos, né? É, porque eu fico afim da Francisca e você fica levando chazinho de madrugada para o doutor Juárdio. Que fofoca é essa, Madureira? O que você está querendo dizer? Ih, o papo está engrossando. Eu acho até que já engrossou. Eu estou querendo dizer que tem certos assuntos que são iguais à titica. Quanto mais a gente mexe, mais a coisa fede. Melhor a gente dar um tempo, vamos parar com assunto, vamos mudar. Falou? É, você é uma mulher terrível, Marília. Terrível, eu... É, você cismou comigo, você me perseguiu até que acabou conseguindo. Eu estou completamente doido por você. Há muito tempo que eu esperava escutar isso de você. É, você me enfeitiçou. E agora eu não sei o que fazer da minha vida. Não, meu amor, deixa a sua vida comigo. Me ajuda, ah? Não, eu não sei manter essa situação, eu não tenho duas caras, eu não sei mentir. Além do mais, a Gilda não merece isso. Bom, João, só tem um jeito. Conta a verdade para ela. Contar a verdade para a Gilda? Ah, você não imagina o que aconteceria. É, Marília, você pega para valer, não é? Eu sei muito bem o que eu quero. É... É, Marília...